Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Felipe Amorim está sendo acusado de não comparecer em show no sertão da Paraíba onde revoltou alguns fãs, bem entender o caso. Mas antes do meu dia um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Dessa vez vamos falar do cantor Felipe Amorim onde ele está sendo acusado de não comparecer em show no sertão da Paraíba onde revoltou alguns fãs locais. Segundo informações que saíram aqui em diversos sites o cantor já tinha recebido 50% do pagamento e estava na cidade ciclo vizinho para ir até o evento. O produtor mandou o transporte, porém o cantor não compareceu. Olha só rapaziada, essas palavras não estão saindo de mim, estão saindo em diversos sites que postaram aí essas coisas envolvendo o cantor. Caso tiver alguém aí que iria nesse show de Felipe Amorim, deixa aqui nos comentários. Vale a pena ressaltar que até o momento até o momento que eu estou fazendo esse vídeo o cantor ainda não se pronunciou nas suas redes sociais. Caso ele venha a se pronunciar eu vou estar trazendo aqui para vocês porque sempre é bom nós ouvirmos aí os dois lados da moeda. E aqui rapaziada, no blog Fábio Camoto fala assim, ó, cantor Felipe Amorim não comparece a show no sertão da Paraíba e revolta a fãs. Durante o evento os fãs gritavam seu nome esperando o cantor subir no palco, mas não aconteceu. Felipe Amorim simplesmente não compareceu ao show e isso gerou muito transtorno por parte dos fãs que ficaram sem entender. O cantor e compositor Felipe Amorim está sendo alvo de críticas após não comparecer a um show marcado para a cidade de Santa Cruz, região de Sousa, no alto do sertão paraibano, onde causou revolta do público presente. Durante o evento os fãs gritavam seu nome esperando o cantor subir ao palco, mas não aconteceu. Felipe Amorim simplesmente não compareceu ao show e isso gerou muito transtorno por parte dos fãs que ficaram sem entender. De acordo com os responsáveis pelo evento, o valor repassado ao artista de 50% já tinha sido pago de forma antecipada e cumprido com todas as exigências do cantor. Contudo, mesmo o artista já estando hospedado em Sousa a menos de uma hora de viagens de Santana da Cruz, o mesmo não quis fazer o acordo a realizar o show para seus fãs seguindo para outro show de sua agenda no município de Santa Terezinha, no estado do Pernambuco. Ainda segundo os produtores, foram colocados à disposição veículos para realizar o transporte de equipamento do cantor para o local do evento devido à estrada que dava acesso ao evento que se encontrava com muita lama. Um afã que saiu chorando do show nos relatou, entre aspas, Fiquei na fila para comprar o ingresso. Eu adoro Felipe Amorim, a gente acaba deixando de estar com a família e acontece isso. Até o momento o cantor Felipe Amorim ainda não se pronunciou em suas redes sociais sobre o ocorrido. Os empresários do evento deverão se reunir com o escritório do artista que tem como proprietário majoritário e o chão de avião para definir o desfecho da situação. As demais atrações, Breno Andrade e Gilson Mania realizaram os seus shows no maior normalidade sem nenhum problema. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, Felipe Amorim está sendo acusado de não comparecer ao evento. E aí, o que vocês acham mesmo dessa situação? É assim, rapaziada, eu mesmo não quero dar minha opinião sobre esse caso, mas eu espero aí que tenha acontecido algum problema de saúde, algo desse tipo, porque é muito complicado essa situação, né, velho? Mas assim, vamos esperar Felipe Amorim virem a público esclarecer, dar o seu ponto de vista sobre esse caso, porque acho que não cabe ninguém estar julgando sem saber o que realmente foi que aconteceu. Mas no mais é isso aí, você está sendo acusado de não comparecer ao evento, onde alguns fãs ficaram revoltados aí com essa situação. Mas enfim, rapaziada, deixe que nos comentem a sua opinião. Um abraço, espero vocês a qualquer momento. Não se esqueça de assistir os videozinhos que estão aparecendo aqui na tela, porque eles são muito interessantes, com certeza você vai gostar. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até qualquer momento.